Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões da Caixa Elo Diners. É, como vocês sabem a Caixa tem os melhores cartões de crédito aí e dentre os melhores da Caixa, o melhor do Alta Renda da Caixa é a versão Elo Diners e é sobre esse assunto então que nós iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, hoje nós vamos falar do cartão da Elo Diners Caixa. Esse cartão Elo Diners Caixa foi o primeiro que eu pedi nessa versão aqui preto, né? Eu achei bonitão e depois para completar a coleção eu pedi esse cartão na versão branco off-white que é a versão aqui mais bonitinha também da Elo, eu achei o cartão descolado, diferente da bandeira Elo, né? E como vocês sabem a bandeira Elo sofreu algumas alterações de benefícios ao longo do tempo esse cartão chegou a ficar ilimitado a sala VIP do Lounge Key, pago pela Elo junto aos bancos e depois eles mudaram para o Priority Pass, que é essa versão aqui física que eu estou mostrando porém para a Elo no digital. E aí esse cartão físico não é emitido pela Elo e sim somente a versão digital. Esse cartão físico na Elo não emite em nenhum dos bancos, tá? E aí o que aconteceu? A Elo reduziu de ilimitado para oito acessos ao Priority Pass e depois caiu para quatro acessos ao Priority Pass, ou seja, você tem acesso às salas VIPs do Priority Pass com esse cartão virtual da Caixa, tá? Você vai baixar o aplicativo Priority Pass, cadastrar junto ao aplicativo Priority Pass, tá certo? Bem, o cartão Elo da Caixa tem alguns benefícios e nós vamos avançar sobre esse benefício. Então, veja. O limite mínimo para esse cartão da Caixa é de 25 mil reais, então você contrata o cartão sabendo que tem um peso, né? De contratação, o limite mínimo começa a partir de 25 mil reais. Então, a partir desse momento, 25 mil reais, o céu é o infinito para o cartão Elo Diners da Caixa. A pontuação é generosa, também é uma das maiores pontuações no Brasil da bandeira Elo. 2,5 nacional e 3,5 internacional para os Elos Diners da Caixa, tanto a versão branco off-white quanto a versão black, tá certo? A anuidade do cartão é 1.100 reais e 4 centavos, 12 parcelas de 91 reais e 67 centavos, tá certo? Você também pode isentar a anuidade do cartão Elo Diners da Caixa titular através de gastos mensais, que vai gerar cashback na fatura e assim zera a anuidade. Os adicionais têm anuidade grátis. Vamos aos benefícios, então, do Elo Diners com o Elo Flex, veja. Elo Diners Club possui os seguintes benefícios. Pontos que nunca expiram, isso é um atrativo legal do cartão Diners, tá? Pontuação elevada, sala VIP do programa Priority Pass, seguro de viagem, transfer urbano, né? Ou seja, você tem direito ao transfer ao aeroporto de graça. E mais quatro benefícios Elo Flex que podem ser trocados na plataforma Elo Flex, de acordo com os seus interesses. Você também pode trocar quantos benefícios quiser. No limite disponível para seu cartão, dentre quatro benefícios que não estiver utilizando. Você poderá escolher entre as categorias Auto, Casa, Pet, Compras, entre outras. Sala VIP do Priority Pass, no Brasil e no exterior, a partir do dia 1º de agosto de 2003, serão quatro acessos gratuitos anuais, por cartão elegível. Podendo ser dividido entre o titular do cartão e seus acompanhantes, por meio do aplicativo Priority Pass. Você também pode transferir os pontos para os parceiros da caixa, tá? Caixa de prêmios. Além do Priority Pass, são quatro por cartão elegível. Você também tem direito aí a transferência de bônus para os parceiros. Além disso, também os pontos do cartão Elo Diners da caixa nunca expiram, tá certo? Veja os benefícios, então, de transferência. Tem aí a transferência para o Tudo Azul, Smiles, Lata Pass, Tap, Mais Gol e Dots, tá? Você pode receber até 100% da parcela mensal da anuidade do cartão Caixa Elo Diners, tá? Se você gastar a partir de R$ 5.000,00 a R$ 9.999,99, você isenta 50% a anuidade da caixa. Mas, se você gastar entre R$ 10.000,00 ou mais, você isenta 100% a anuidade da caixa mensal. Leandro, vale a pena? Bem, como vocês sabem, a Caixa Econômica trabalha com quatro versões de cartões alta renda, sendo o Elo Diners, o Elo Nankin, o Visa Infinity e o Mastercard Black. Só para você ter uma ideia, o Elo Diners pontua R$ 2,5 por dólar gasto e R$ 3,5 internacional. Já o Elo Nankin, ele pontua R$ 2,3 a cada dólar gasto nacional e R$ 3,3 para compras internacionais. Já o Visa Infinity da caixa pontua R$ 2,3 nacional e R$ 3,2 internacional. E já o cartão Mastercard Black da caixa pontua R$ 2,1 a cada dólar gasto. Observem bem que o Diners é o melhor cartão da instituição. Logo em seguida, a bandeira Elo Nankin é o segundo melhor cartão. Logo vem em terceiro lugar a Visa Infinity. O Visa Infinity vem em terceiro lugar. Em quarto lugar, o Mastercard Black. Então você observa que o Banco do Brasil tem a mesma característica. Primeiro vem o Altos, sendo o melhor cartão do Banco do Brasil, que eu fiz um vídeo mostrando para vocês. Depois vem o Diners, depois vem o Nankin, depois vem o Visa Infinity e depois o Mastercard Black. Na caixa não tem um cartão superior, como no Banco do Brasil, superior ao Diners. Então neste momento, o Caixa Diners Club, que é esses cartões, é a melhor versão da caixa. Logo em seguida, o Elo Nankin e depois o Visa Infinity e depois o Mastercard Black. Então os quatro cartões de alta renda da caixa, Elo Diners, Elo Nankin, Visa Infinity e Mastercard Black, compõem o grupo de cartões alta renda da Caixa Econômica Federal. Sendo o melhor que eu acabei de explicar para vocês pelo ranking dos melhores cartões da caixa. Então, Leandro, vale a pena eu ter esse cartão? Então, se você é um cliente da caixa e você quer ter o melhor cartão do Banco, o Diners é o melhor. Spread aí de 4%, dólar e o comercial e OF de 5,38 para 2023. Ou seja, é um cartão bom, é um cartão com a maior pontuação perante aos seus concorrentes da bandeira Elo, do Banco do Brasil ou do Bradesco. E dentre os cartões que pontuam 2,3, ele pontua 2,5. Então você acaba tendo um pouco mais de conversão na versão com pontos 2,5 a 3,5 por dólar internacional. 4, acesso ao Priority Pass, pontos que nunca expiram. Você teria um cartão bom de mercado. Então, comparado ao que nós temos no mercado hoje, 2 pontos, 1,8, 1,3, 1 ponto, 1,5, 2,2, 2,3 e 2,5, ele estaria na casa superior à versão abaixo, de 2,4 para baixo. Então, ele é uma versão boa. 2,5, compara aí ao C6 Bank, compara ele chegando próximo dos cartões que são os melhores cartões de mercado. Tudo bem que ele perdeu um pouco mais de atrativo, que seria acesso limitado à sala VIP, tinha mais o Elo Pet com mais benefícios. Houve um enxugo de benefício ao cartão, mas não deixa de ser um ótimo cartão. Portanto, está aí para vocês uma análise completa do Elo Diners da Caixa, onde você tem aí vários benefícios junto ao Elo Flex e ainda transferir o urbano grátis duas vezes ao ano da sua casa para o aeroporto. Um luxo internacional. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Marcos Matheus, um grande abraço. Flávio dos Anjos, um grande abraço. Fernando Tustis, um grande abraço. Marcelo Schem, um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto